Jovens de todo o Piauí estão vivenciando na prática como funciona o trabalho de um deputado através do projeto Parlamento do Futuro. Acompanhe na reportagem. 30 estudantes com a oportunidade de vivenciar o que é exercer um mandato na Assembleia Legislativa do Piauí, com direito a passar por todo o processo até assumir os cargos. O Parlamento do Futuro é um projeto inovador no Piauí e também no Brasil, pela forma como ele está sendo feito. A vivência é única, inédita no Piauí e possibilita a experiência de como é o trabalho de um deputado. Houve a criação de partidos, houve a fase de inscrição desses candidatos nos partidos, a fase de inscrição das candidaturas, julgamento dessas candidaturas, os debates na campanha eleitoral, em seguida houve a votação em urna eletrônica e agora há pouco nós tivemos, como eu disse, a diplomação pelo TRE. Então é um processo real que eles estão vivendo. Esse é o ineditismo dessa iniciativa. Ao longo dos próximos três dias eles devem apresentar e votar os projetos. E esses jovens parlamentares se empenharam muito para levar ideias benéficas para a comunidade. Meu partido está propondo a construção de quadras de areia nas escolas, tanto para a diversificação esportiva, quanto para a saúde física e mental dos alunos. Para o João Sotero, o foco é na sustentabilidade e agricultura dentro das escolas públicas. A gente está com a ideia de trazer uma horta sustentável, altamente sustentável, dentro das escolas estaduais de toda a rede pública de ensino do Piauí. Promovendo a sustentabilidade, agricultura familiar, até mesmo trabalhando um pouco do empreendedorismo e também conhecimentos biológicos dentro das escolas. E para quem já tem anos de carreira política, ver esse interesse da nova geração é uma alegria. Essa juventude, então ela vai ter a oportunidade de exercer essa condição de parlamentar e de disseminar isso como uma prática positiva para a sociedade. Tanto através das suas escolas, dos seus municípios, das suas gerências regionais, mas para a sociedade como um todo. ...essa juventude entendendo o que é a política. E o grande objetivo é exatamente esse, de trazer a juventude para dentro do parlamento. E aqui nós vamos ter agora a eleição. E pela primeira vez poderemos ter uma mulher presidindo a Assembleia Legislativa. Temos duas chapas que vão agora entrar no processo eleitoral para sabermos quem é a mesa diretora e uma das candidatas é a mulher. Coloco o grande avanço, já nesse primeiro, primeira versão do parlamento do futuro, da participação feminina. Enquanto nós temos três deputadas eleitas, aqui nós temos dez. Isso sinaliza para a importância da mulher na política. E eu estou vendo que a juventude despertou para isso e a gente tem que continuar incentivando. É, incentivando sempre, né? Essa meninada que já chega lá na Assembleia Legislativa ensinando a importância, inclusive, da participação da mulher. O presidente lembrou bem dessa questão lá, o percentual é maior do que está eleito na casa. E eu fico imaginando o quanto esses jovens que estão ali, passando por essa experiência, foram eleitos. Eles tiveram toda a experiência de montar um partido, fazer campanha e depois eles foram eleitos e hoje assumiram, são três dias, vim veciando mesmo o que é trabalhar, estar ali, propondo leis no legislativo estadual, no dia a dia. E eles voltam para as suas cidades com outra cabeça, são líderes, formando líderes mesmo. E não só de Teresina. E tem, eu vi ali na sequência, vi fronteiras, Uruçuí, Picos, uma meninada jovem, interessada. E quem sabe daqui uns dias, alguns anos, eles se sentam ali naquela cadeira, mesmo como deputados eleitos. Parabéns pela iniciativa, gostei muito dos projetos de vocês, viu projetos relativos à educação, à esporte, à profissionalização, inclusive na área de games. É isso aí, meninada, vocês são o nosso futuro, futuro político, inclusive.